Cali, seja bem-vinda, querida. Tá bem? Ó, informação que eu já quero saber, né? A gente viu o Rodrigo Faro, quando o Cesar Black estava no momento de eliminação dele, você apareceu de surpresa ali, e aí você disse, ó, vamos ver, eu vi muita coisa que eu não gostei, vamos conversar e tal. Essa conversa já foi realizada? Vocês já se acertaram? Vocês estão juntos? Hum, uma pergunta que vale um milhão e meio. Vale um milhão de reais. Aquele um milhão e meio que você acabou perdendo. É, moleque. Nasceu, em uma semana do jogo, foi seu, por sinal. Mas faz parte da vida, né? A gente tá aqui pra ganhar, pra perder, pra cair. É pra fazer nossas escolhas, né? E pra se levantar. Isso aí é menos, né? Nem só de dinheiro a gente vive. É lógico. A gente tem que viver de respeito, de amor, saúde, boas amizades, família. É isso que importa. Também acho. Ó, o conselho que minha mãe me deu antes de falecer, tem uma conta recheada de amigos. Boa. Boa. E o Zezar Black? Não é amigo. Não, ele é meu amigo sim. Também. Mas chegaram a conversar mais profundamente? A gente conversou sim, bastante aqui fora. Até demais. Entendeu? Conversaram demais? Conversamos. Ele entendeu o meu posicionamento, eu entendi o posicionamento dele. Algumas atitudes que ele teve lá dentro da casa, no reality. Tá sabonetado. Eu vou chegar e falar. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Tu é fofoqueira? Tu é a Márcia agora? Não. É a Márcia? Tem um segredo pra falar de Adacali. Pode falar. Pode falar. Eu não tenho nada a esconder, querida. Nada, jamais. Graças a Deus. E aí, nessa conversa, chegaram a que conclusão? A conclusão é que... Vamos dar uma oportunidade. O amor falou mais alto. Vou conhecer a família dele, ele vai conhecer a minha. A gente não tá namorando, tá, gente? Mas estão se permitindo. Estou me permitindo ele também nos conhecermos melhor aqui fora. Sem câmeras, né? Sem jogos. Você sabe, Kali, que a semana passada, antes do Black ser eliminado, eu entrei com a Aline. Lembra que eu falei? A sua irmã entrou comigo ao dia. Ah, minha irmã entrou, né? Então, quer dizer, é legal, porque enquanto vocês estavam confinados, o Gui, a equipe da Alicia também entrou, porque é importante. São pessoas que conhecem vocês e que poderiam levar ao público outra ótica das situações. A gente só via os jogadores. E a Aline, irmã do Black, ela entrou comigo antes do Black ser eliminado e ela falou, Cíntia, eu converso com a Kali todo dia. Então, quer dizer, o Black ainda no jogo e após a sua saída, quer queira, quer não, já houve movimentação e boa vontade de ambos os lados para que acontecesse o que está acontecendo agora. Você conversava com a Aline praticamente diariamente. Então, a relação já foi se estreitando com a família do Black. E ela te adora. Ela falou, Eu estou super feliz de conhecer a Kali. Fala um pouquinho desses bastidores para a gente. Eu tive um apoio bem bacana nesse pós-reality. que foi bem difícil para mim. Eram muitas informações vindo de todos os lados. Vários ataques na internet aonde eu nunca fui de conviver com isso. Minha vida sempre foi palco, show, família. Nunca fui de expor tanto relacionamento na internet. Até momentos tristes, que é normal do ser humano a gente ter momentos tristes, momentos alegres. Eu só quis, sempre quis mostrar nas minhas redes sociais o meu lado alegre. Nunca quis mostrar o meu lado frágil, o meu lado estressado. E no reality show a gente é sujeito a isso. Então, eu vivi aquilo ali intensamente, sem me preocupar com câmeras. Talvez esse tenha sido o meu erro, mas eu não me arrependo, porque eu fui verdadeira. Eu fui eu. E lá dentro, por exemplo, tu disse, Feia! Aí eu já... Eu vou ter uma ação ali e acordo com o que tu está falando. Sim. Independente se tu chegar na casinha da árvore, ou na piscina, ou na academia, chorando e falando super bem de mim, por exemplo. Sim, sim. Aqui fora, as pessoas já conseguem enxergar tudo. Claro. Tudo. E tem coisas que realmente passam, tem coisas que não passam. Infelizmente, hoje, depois que eu saí há algumas semanas, eu consigo enxergar qual foi o erro, onde foi o lado bom, onde foi o lado ruim, o porquê eu cheguei a ter esse envolvimento tão forte com o Black lá dentro, procurado. Porque eu cheguei a ver cenas, antes da gente ficar, que ele me tratava super bem. Mas, para muitas pessoas, o que valeu ali, foi o momento que ele falava, tira a cara da minha cama, não quero ficar com ela ali, se arpar com ela, ela vai estragar meu jogo, ela não sei o que, isso, isso e isso. Ele foi muito racional. Infelizmente, de Taubaté. Sim, foi muito racional, pensou muito no jogo dele, e é ótimo, isso aí é o jogo dele. Só que, realmente, teve aquele sentimento verdadeiro, e as pessoas quis questionar que foi porque a Jaqueline tinha ido para a roça, só que a gente já tinha ficado antes da Jaqueline ter ido para a roça. Sim.